Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos aí nesse webinar de hoje. Hoje a gente tem uma apresentação do nosso mentor incrível, que já já vou apresentar para vocês. E eu queria dar as boas-vindas a vocês, pedir para vocês escreverem no chat o nome de vocês, de onde vocês estão falando. E aí, César, beleza? Fala aí para a gente de onde vocês estão falando, de que região do Brasil ou do mundo. Yuri, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Yuri. César, de Curitiba. Tiago Nunes, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Tiago. Douglas, de São Paulo. É nóis, povo de São Paulo. Cadê o pessoal de São Paulo? Tem Manaus. Cristiane, de São Paulo, também. Galera de São Paulo, está em peso aqui, hein? Felipe Siqueira, do Rio de Janeiro. Richard, de São Bernardo. Que legal. Sérgio, de São Paulo, também. E, galera, comenta para a gente também, além de onde vocês são, se vocês já são da área de games ou de modelagem, quem já conhece. Ou quem não conhece nada, fala tipo, eu não conheço nada, quero conhecer mais, estou interessado. Contem para a gente. Vamos lá. Não conheço nada. Boa, Matheus, está no lugar certo. Vamos começar a aprender de hoje. Arthur, do Rio Grande do Sul. Não conheço também. Sou analista de sistemas e não conheço nada de modelagem. Perfeito, Henrique. Vamos ver aqui hoje como isso pode, às vezes, ser proveitoso para o analista de sistema também. Trabalhei com games atualmente voltado para designing, é isso? Isso. Formado em jogos e modelador 3D. Seja bem-vindo, Marcos. Que legal, galera. Vamos dar uns minutinhos aí para mais gente entrar, tá bom? E a gente já começa com tudo aí. Apresento para vocês o nosso convidado dessa noite especial. O Diego falou, não conheço nada, me interessei para usar em apps. Legal, legal. A gente vai ver isso também hoje. A gente vai conversar sobre isso. Conheço bem pouquinho. Já mexi um pouquinho com Maia e 3D. Smax. O Yuri. Legal, Yuri. A Cris falou, estudo modelagem há uns três anos, mas não trabalho na área. Então, quem sabe seja a oportunidade de você começar aí, ter um up e começar a trabalhar na área, né, Cris? Gustavo, boa noite. Sou modelador 3D e modder. É isso, Lucas? Me corrija aí. Como é que eu vou fazer? Acho que é isso mesmo, né? Quem faz mod, show. Ah, com cinco anos de experiência, estou aqui para tentar adquirir ainda mais conhecimento com vocês. Que legal, Gustavo. Seja bem-vindo. Felipe falou, sou graduado em D-Design e quero expandir conhecimentos na área de modelagem no 3D. Vocês vão aprender hoje, professor, assim, incrível, sério. Tá bom? Então, vamos começar. Lembrando que aí, para vocês, pode comentar na apresentação quando vocês quiserem, beleza? Vamos lá. Modelagem 3D para iniciantes, texturas que dão vida ao game. Antes de a gente começar, eu quero verificar se vocês estão me escutando bem. Festa o Mickey e o Lucas, se estão escutando bem o Lucas. Dá um ok, Michal. Estão me escutando aí, galera? Beleza. Estão vendo direitinho o vídeo em cima do chat? Está atrapalhando a apresentação? Não, né? Está tudo ok. Perfeito. Então, já aproveita, já pega alguma coisa para escrever, seja um lápis, uma caneta, seja um próprio computador, um celular, para anotar as dicas que o Lucas vai dar aqui esta noite para vocês. Tudo bem? Lembrando que para vocês perguntarem algo, e a gente vai no final responder, tá bom? Tem um símbolo de interrogação aqui embaixo no chat. Vocês ativam esse símbolo, escrevem a pergunta e enviam. Não esquece de tirar o símbolo também, senão vocês vão ficar mandando tudo em pergunta. E no final da apresentação, vamos ter um momento especial para vocês, onde é o Lucas e eu vamos responder as perguntas de vocês. Tudo bem? Aqui nós vamos a Mentorama, que é uma escola de formato exclusiva. Vocês vão ter hoje uma partinha do nosso mentor, o Lucas, dando uma aula bem legal para a gente. A gente tem sempre a intenção de ajudar o aluno a entrar no mercado de trabalho. Nós damos aquele apoio que o aluno precisa para entrar de cabeça com qualidade no mercado. Ter o material para poder buscar emprego no mercado, tá bom? E para todos os webinars desta noite, nós vamos garantir uma oferta muito especial. Mas só para quem fica aqui até o final. Tá bom? Quem já conhece o nosso webinar sabe como é que funciona. Então, fica até o final, que você vai ter uma surpresa. Ok? Para quem não me conhece, até porque eu não sou famoso, meu nome é Caio Pérez e Pérez. Eu sou um dos coordenadores da Mentorama. E no chat a gente também tem uma galera aí, meus amigos, que vão dar o apoio que vocês precisarem, responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Vocês podem contar com eles também. E é isso. Agora eu quero todo mundo preparando o emoji de aplausos para o nosso grande mentor que está vindo aí. Emojo de aplausos. Lucas Silva! Emojo de aplausos. Emojo de aplausos. Essa foi boa, foi boa. Seu olhos com boa noite. Bem-vindo para ele. Clap, clap, clap. César mandou lá. Essa foi ótima. Você apresenta e manda bala. Boa noite, galera aí que está presente. Prazer aqui fazer esse webinar com vocês. Acho que vai ser bastante legal. Eu me chamo Lucas Silva. Eu vou falar um pouquinho mais. Vou fazer minha apresentação aqui. Vou falar um pouquinho mais sobre minha carreira. Mas hoje eu trabalho como artista 3D sênior. E também sou mentor na Mentorama. Tenho o meu curso de modelagem 3D para iniciantes. Para quem não sabe nada. Então, se tem alguém aí que tem vontade de aprender. O meu curso é perfeito para vocês. Vocês vão curtir bastante. Posso começar aqui já, Caio? Pode? Então, beleza. Compartilha a minha tela aqui então com vocês, galera. E aí a gente começa então. Se alguém for tendo dúvida, galera. Pode mandar no chat aí. Até no meio da apresentação mesmo. Se vocês tiverem dúvida. Não tem problema. O Caio vai falando para mim. Eu não estou vendo o chat exatamente agora. Mas aí o Caio vai me falando. Se vocês tiverem pergunta. Pode ser no meio da apresentação mesmo. Não tem problema. Fiquem tranquilos. Bom, galera. Então, eu vim falar um pouco para vocês sobre texturização. Que é basicamente a arte da vida e brilho aos objetos. Que é quando a gente realmente consegue trabalhar com cores, com brilho, com desgaste, com sujeira. Com várias coisas nesse sentido. Vocês vão ver isso na prática hoje. Mas é isso que dá vida a tudo que a gente cria no 3D. A maioria das coisas que a gente cria em 3D, elas não têm cor. Elas começam de uma forma cinza. E aquilo vai ganhando cor conforme a gente chega na etapa de texturização. Então, nesse webinar de hoje eu vou abordar esses tópicos aqui. Vou apresentar um pouquinho melhor. Então, quem sou eu? Vou falar um pouquinho o que é texturização. Vou falar um pouquinho sobre o PBR, para quem não sabe o que é. Que é um método que a gente utiliza para texturização. Vou falar sobre os softwares mais comuns do mercado para texturização. E a gente vai para a aplicação quando a gente vai lá para o software. E eu vou texturizar o modelo que eu fiz para vocês olharem. Então, vamos lá. Então, o que é esse mano aí que está falando, né, galera? Quem sou eu aqui? Então, eu me chamo Lucas Silva, como vocês puderam ver. Hoje eu sou artista 3D sênior em uma empresa aqui em Florianópolis. Eu moro em Florianópolis hoje. Chama Dot Digital Group. A gente faz aqui jogos para treinamento. Jogos de simuladores. A gente faz apps de treinamento. Tudo na área de treinamento e educação. Serious Games, né? Tanto para mobile, tanto para computador, tanto para realidade virtual, realidade aumentada. Então, a gente faz tudo isso aqui no Dot Digital Group. Eu também sou mentor na mentorama no curso de modelagem 3D para iniciantes. Eu sou profissional certificado Autodesk Maya. Tanto Certified Professional como Certified Associate. Também sou Raul Femme do Seja Society. Seja Society.org. Lá tem o Raul Femme. Tem alguns trabalhos meus lá no Raul Femme. Vou deixar duas redes minhas para quem quiser me seguir, galera. Tem o ArtStation, que é onde eu posto o meu portfólio. Que é o artstation.com.br Lucas EMSilva. E o meu Instagram, onde eu posto uns 3D lá e umas outras presepadas qualquer lá. Que é o Lucas EMSilva também. Pode me seguir lá. Fiquem à vontade. Manda mensagem, troca ideia. Estamos abertos para conversar. Se o seu Instagram é só umas presepadas, suas presepadas são muito boas. Não, mas tem várias presepadas. Muito fera, gente. Muito fera. Ah, tem. Mas tem umas presepadas que eu posto tocando guitarra lá, às vezes, que é duro, velho. São as que dão menos curtidas. Eu entendo que eu estou meio enferrujado. Falando um pouco sobre texturização, galera. Ah, antes aqui eu tinha separado uns trabalhos meus para vocês verem, né? Isso tinha esquecido. Aqui tem alguns trabalhos meus, galera. Que eu separei mais para vocês olharem. Aqui tem um personagem que eu fiz em 2018. Eu separei alguns trabalhos pessoais. Alguns trabalhos profissionais vocês podem ver no meu ArtStation. Aqui tem um outro recente que eu fiz. Esse carro aqui, baseado num jogo que ainda vai sair, que é o Rise of the Badlands. E tem um trabalho profissional que eu fiz para Guilherme, da Argentina. Que é esse personagem que foi o personagem principal de uma Cinematic. Lá no meu ArtStation vocês conseguem assistir essa Cinematic lá. Saiu esse ano também. Então, esses são alguns dos trabalhos. Eu tenho várias outras coisas lá. No meu Instagram, geralmente, eu coloco umas experimentações. Umas coisas que não estão finalizadas. Algumas brincadeiras lá. Também, quem quiser seguir lá para olhar. No meu ArtStation, eu mantenho mais as coisas mais profissionais mesmo. E no Instagram, eu posto umas brincadeiras lá. Então, quem quiser seguir, é bacana. Falando, então, galera. O que é a texturização, né? A texturização é nós criarmos imagens. Algumas imagens que, quando aplicadas em algum outro software, no modelo que a gente fez lá, modelou. Seja um personagem, seja um carro, seja uma arma, seja um prédio, qualquer coisa. A gente vai fazer essas imagens. E essas imagens, elas transmitem as cores do objeto. O brilho, se ele tem brilho de superfície, se ele é opaco. Ele também transmite desgaste, sujeira. E outras nuances, como relevo, como detalhes. Então, são essas imagens que são responsáveis por nos dar esses tipos de informações que a gente vê em jogo, né? Então, a gente vê, às vezes, o personagem está com uma roupa suja. Ou o personagem está com o sangue escorrendo. Ou o personagem está molhado. São as texturas que nos dão essas informações. Então, a partir dessas imagens, aqui eu mesclei várias delas. Cada uma delas serve para uma coisa. Cada uma dessas imagens vai nos dar esse tipo de informação. Então, essa aqui nos dá essa primeira parte aqui, né? Nos dá a informação de brilho. A segunda me dá a informação de cor. A terceira, mais rosinha, é a informação de detalhe de superfície. E a última, mais detalhe de brilho, reforçando os brilhos aqui. E também me dá a quantidade de parte metálica, né? Então, são com essas imagens que a gente vai praticamente dar vida, né? Porque sem essas imagens, tudo fica cinza lá. O nosso ambiente 3D, né? Então, a etapa de texturização é uma das várias etapas que a gente tem para criar um modelo 3D para game. A gente tem modelagem, a gente tem mapeamento V. A gente tem texturização, depois a gente tem aplicação, ou seja, numa engine de jogo, ou seja, num render. Mas a etapa de texturização é uma etapa muito importante que está dentro dessa pipeline, né? Toda essa pipeline que eu falei para vocês, de modelagem, de mapeamento, de texturização, de renderização, de colocar dentro de um jogo, ou simular, pelo menos, a colocação dentro de um jogo, tem disponível no curso de modelagem 3D para iniciantes, para quem tem vontade de aprender. Vocês vão aprender todo esse pipeline, desde pegar do zero, para quem não sabe nada, até fechar com alguns objetos prontos para o portfólio. O meu curso é muito focado em criar material para o portfólio. Então, são três trabalhos que vocês fazem durante o curso, que vai compor o primeiro portfólio para que não tenha nada, né? E já comprou um portfólio muito interessante, que já dá uma possibilidade de abrir portas para vocês. E aí, Lucas, o Rafael Pérez comentou assim, demoraram cinco anos para ser bom assim, para ser profissa. Aí, depois, a gente tem uma para guardar para você, Rafael. A gente vai te mostrar o que um dos alunos do Lucas, aí do curso da Venturama, realizou aí. Depois a gente mostra. É, tem algumas coisas. O curso é bem novo ainda, galera. Faz pouco tempo que ele está na plataforma. Então, os alunos estão no começo do curso ainda. Mas eles já têm aluno fazendo coisa bem legal. Se há alunos que não sabiam nada, fazendo coisa bem legal. Então, isso é bem importante. Falando um pouco sobre PBR, galera, só falar por cima, a gente tem um módulo inteiro falando sobre isso no curso. Mas a gente trabalha com texturização e realização que a gente chama de PBR, que é o Physically Based Render. Então, a gente cria as texturas pensando que eles são fisicamente corretos, usando a física para calcular isso. Então, a gente calcula brilho através da quantidade de metal que tem no objeto e se ele é áspero ou se ele é polido, por exemplo. Então, isso vai fazer com que o cálculo de luz seja muito mais correto, muito mais preciso, e que isso nos gere uma sensação de realidade muito mais fácil. Esse aqui é um modelo de um dos softwares que a gente usa no curso, que é o Marmoset Toolbag. Esse aqui é um modelo deles, do site deles, que mostra bem isso, essa diferença que a gente consegue dar com texturização e realização PBR, que é super legal. Lá no curso a gente fala bastante sobre a teoria do PBR, de onde veio, como que usa, mas é muito importante vocês saberem que tudo que a gente faz é Physically Based Render, que é basicamente como os jogos mais modernos, os Next Gen, aí, trabalham. Isso foi um pulo que se deu em 2013, 2014, mais ou menos naqueles anos, com um jogo que se chama Remember Me, que foi o primeiro jogo PBR, e a partir daquilo todos os jogos foram PBR. Na época estava uma briga entre o Metal Gear Solid V e esse Remember Me, quem ia ser o primeiro jogo PBR da história, e foi o Remember Me. E desde aquele momento, todos os jogos que saíram para a PlayStation 4, para a Xbox One e tal, são todos PBR, né? Então, por isso que a gente teve um pulo de qualidade gráfica por causa desse tipo de renderização e de texturização, que é bastante legal. Aqui são alguns softwares de texturização que se tem no mercado. Um deles é o Substance Painter, que é um dos maiores softwares de texturização que a gente tem hoje. Ele é um software padrão de mercado para a área de game, então, basicamente, 90% dos estúdios usam Substance Painter. Do lado a gente tem o Mari, que é um software muito bom de texturização também, mas ele é muito usado para filme, porque a texturização de game e filme, só tem uma diferença que as texturas de filme são muito maiores, né? Então, texturas de game normalmente são texturas de 4K, 2K, as texturas de filme são tipo 32K, 64K as imagens, porque a gente tem que fazer essas coisas ficarem reais em telas gigantes, né? Então, por isso que as texturas são bem maiores. Mas em qualidade eles são parecidos, só que o Substance é mais para game e o Mari é mais para filme. Tem o 3D Coach também, era um software bastante usado, hoje em dia ele não é mais tão usado quanto era antigamente, mas ele também faz bastante coisa. E tem o Photoshop, que é um software, na verdade, não é um software de texturização, é um software de edição de imagem, mas como ele faz imagem conforme a gente deseja, ele pode ser usado. Antes de chegar a esses softwares, essa leva de softwares como Substance, Mari, etc., a gente, eu particularmente, eu usei muito tempo pelo Photoshop, né? Porque a gente não tinha esses softwares na mão há muito tempo atrás, eu estou na área desde 2007, então a gente não tinha muito esses softwares, esses softwares são relativamente recentes, de uns sete anos para cá, mais ou menos. Então lá em 2007 a gente não tinha muito esses softwares, então era tudo na mão lá no Photoshop, o que deixava a texturização mais lenta e pior, né? Hoje, o Substance Pente, as coisas são muito mais fáceis e muito mais legais de se trabalhar, assim. Galera, alguém tem alguma dúvida aí? Antes da gente ir para o software lá? Tem alguma dúvida aí, Caio? Pode mandar aí no chat. Por enquanto não, a galera só está elogiando. Ah, tá. Legal. Então, galera, vamos para o... A Cris perguntou, e o Marmoset? O Marmoset, ele é um software de renderização que simula um jogo, como se fosse um jogo. Ele não faz um jogo, mas ele é um software que permite você mostrar os modelos que você fez como se fosse dentro de um jogo. Então você não precisa necessariamente ter um... É, ele é um software muito leve, bem leve, assim, que permite que você mostre um software sem precisar instalar uma engine de jogo, fazer uma programação nem nada, né? Eu vi que pertenceu o Quixel Mixer aqui também. Ele é um software que entra na lista também. Ele foi bastante usado uma época atrás. Hoje em dia, nem tanto, assim, o Substance pegou bastante o lugar dele aqui, então... Mas é um software que entraria também. Legal. Agora vamos para a parte que a galera está mais esperando. Bom, então... Então, aqui a gente está no Substance Painter. Eu fiz essa arminha aqui para a gente brincar hoje, que é tipo uma K47 aqui que eu fiz, que é, sei lá, eu imaginei como se fosse uma arma de um mundo pós-apocalíptico, sabe? Então, as coisas são meio improvisadas, assim, a arma está meio destruída, e o cara teve que improvisar umas coisas, então o suporte para botar o Scope aqui, ele botou um outro magazine de bala aqui, ele tem uma chave de fenda enfiada, uma chave de roda do outro lado, um outro magazine aqui emendado por fita silver tape, tem uma faca com silver tape aqui na frente, isso aqui está sendo segurado por arame, né? Então, eu imaginei tipo uma arma de um ambiente pós-apocalíptico, assim, né? Então, a gente vai começar a fazer essa texturização aqui, a texturização é um processo que pode demorar muito, como pode demorar pouco, depende da qualidade que você atingir. Eu vou fazer um pedaço aqui, eu não vou fazer 100% para ficar 100% como ficaria no jogo, mas já dá para ver algumas coisas muito legais, galera. Geralmente, aqui no Substance Painter, eu não tenho tempo para explicar tudo para vocês sobre o software, mas quem quiser saber um pouco mais lá no curso, a gente explica 100%, mas ele é basicamente um software que trabalha por layers, então a gente trabalha por camadas, então a gente vai colocando camada em cima de camada, e geralmente é nas coisas básicas que a gente pensa. Então, a primeira camada, a gente pode pensar como se fosse um objeto saindo da fábrica, ele novo, e aí por cima eu vou adicionando desgaste, vou adicionando sujeira, vou adicionando detalhes até chegar no ponto onde eu quero. Se eu quero um objeto mais novo, não adiciono tantas camadas de desgaste, se eu quero um objeto mais velho, mais destruído, eu vou adicionando camadas de desgaste, de sujeira. Vai depender muito do objetivo de cada objeto. Então, aqui eu tenho um objeto que eu separei em algumas partes, então eu tenho várias partes separadas aqui para que a qualidade da textura fique bem boa, não necessariamente para jogo precisa ser assim, porque depende do jogo, tem que ser mais pesado ou mais leve, aí depende do produtor, quais são as limitações que ele vai colocar, mas no meu caso eu queria que ficasse bonito, então eu separei em diversas partes para a gente ter mais materiais para trabalhar. Então, galera, basicamente a gente vai começar a trabalhar aqui, eu coloco várias camadas de materiais que eu quero, e aqui estão os materiais e os outros recursos que a gente tem para trabalhar. Então eu vou começar a jogar algumas coisas aqui, para a gente começar a enxergar isso, tá, galera? Então eu vou começar a trabalhar aqui, o primeiro que eu tenho aqui é a faca, essa faca que fica aqui na frente, essa faca tem uma texturinha de couro no cabo, e o resto é metal, então eu vou começar jogando alguns metais aqui, alguns couros, pelo menos para a gente começar a enxergar esse objeto. Então eu vou olhar aqui, eu tenho um monte de opção, galera, de material para jogar, vários from Substance, que vem com ele, vários eu criei, vários eu fiz download, vários eu comprei, então você tem uma gama infinita de materiais que você tem acesso, isso é muito legal, porque facilita muito a vida, né? Então eu vou jogar aqui, primeiro, um couro aqui, eu vou jogar um metal primeiro, depois eu vou jogar um couro. Então eu vou jogar, por exemplo, esse metal aqui, Steel Scratched, tipo um metal arranhado aqui. Eu vou jogar aqui, ele vai calcular, e ele vai jogar o metal para mim. E aí, o Substance é legal, porque o metal já vem com brilho, já vem com uns esgastes, já vem bem interessante, assim, né? Então a gente, às vezes nem muito trabalho, já começa a ficar com uma qualidade visual interessante. Eu vou jogar um couro aqui para fazer o cabo por cima também. Então eu vou pegar esse... Aproveitando, Lucas, quando você está vindo aí, o couro perguntaram, você faz modelagem, você que faz as modelagens desses objetos, que trabalho incrível. É, sou eu, sou eu que fiz essa aqui. Eu comecei a fazer ontem para cá, e aí terminei hoje. Sou eu que faço, geralmente. O meu trabalho hoje é esse, é fazer modelagem, fazer texturização, entregar pronto para a galera colocar no game, assim, né? Tanto no meu trabalho que eu tenho aqui em Florianópolis, quanto os freelances que eu faço também por fora. Eu faço bastante freelance. Dia 13, agora sai um jogo para a Playstation 4, para a Xbox One que eu trabalhei, que é o G.I. Joe, o jogo do G.I. Joe, o G.I. Joe Operation Blackout. Eu trabalhei em vários modelos desse jogo. Sai agora, semana que vem. Vai ser bem legal. Aqui, por exemplo, galera, uma coisa que eu vou trabalhar, o que acontece, né? Como eu trabalho por layer, uma coisa vai ficando em cima da outra, né? Mas aí eu posso limitar onde cada uma dessas coisas aparecem. Então, por exemplo, o couro, eu quero que apareça só onde tem couro aqui, né? Então, eu vou colocar uma máscara, que a gente chama. Eu mascaro ela para aparecer só em alguns lugares. Eu limito ela, né? Então, eu vou limitar elas aqui, ó, para aparecer só realmente onde eu quero, que são essas partes aqui, ó. Então, o resto fica de metal e ali fica com couro do jeito que eu queria. Então, por enquanto, aqui na faca está legal. Já está uma primeira base, para mim está legal. Eu posso vir trabalhar depois, mais para frente. Aí tem uma outra parte, que são essas ferramentas internas que eu coloquei aqui, né? Tem uma chave de fenda aqui e uma chave de roda do outro lado. Então, aqui eu vou trabalhar com metal de novo. Vou trabalhar com steel scratch, por exemplo. Pode ser um steel scratch, de outro tipo de steel. É que eu gosto muito desse steel scratch. Eu acho ele tão competente, assim, que eu gosto de trabalhar bastante com ele. Fica bem interessante. Fica bem legal. E aí eu vou trabalhar com ele, então. O steel scratch vai ficar na ponta da chave de fenda e na chave de roda inteira é de metal, né? Eu só preciso botar um cabo aqui, né? Então, eu vou botar um cabo de plástico. Eu tenho um plastic aqui, ó. Ele é um plástico brilhante, plastic glossy, né? Que a gente chama. Então, ele é bem brilhante. Então, é isso que eu falei para vocês, tá? Nas texturas, elas definem o brilho, definem a cor, coisas assim. Aqui, no caso, eu não gosto de azul para o cabo, porque chave de fenda clássica é com cabo vermelho. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu posso abrir as opções. E vou mudar aqui para vermelho. Vou mudar aqui para vermelho. Aí, beleza. Ficou do jeito que eu queria. E vou fazer aquela máscara. Vocês vão limitar ela só nesta parte aqui, ó. Então, ficou lá a chave de fenda com a chave de roda do outro lado aqui, ó. Então, aqui para mim, por enquanto, já está legal também. Já está interessante. Espera, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou dar um save aqui. Eu sempre falo isso. É sempre importante dar um save, porque o Substance, apesar de ser um software maravilhoso, ele é um software bastante pesado, assim. Pesado naquelas, né? Mas ele trabalha com bastante memória RAM e tal. Então, eu sempre gosto de salvar, porque às vezes o Substance, ele fica meio triste, assim. Às vezes ele trava, sabe? Às vezes ele fica meio... Sei lá, ele não gosta muito do que você faz com ele, assim. Ele fica meio rancoroso. Então, eu sempre gosto de ir salvando também para não perder nada. Bom, agora a gente tem essa lanterna aqui, né? A lanterna está presa com um silver tape aqui, ó. Então, eu vou trabalhar as texturas da lanterna. A lanterna, galera, geralmente essas lanternas são escuras, né? Então, eu vou trabalhar aqui com um Steel Dark Agent, sei lá. Ele é um metal escuro, assim. Eu gosto desse metal também. Eu acho ele bem competente. Ó, ele fica super legal. Achei que ele ficou ok. Eu não gosto muito desses... Às vezes ele tem uns... Uns Greenwoodzinhos, assim, ó. Não sei se eu deixo com ou sem. Deixa eu deixar ele mais escuro, assim. Fica mais legal. Deixa eu falar mais escuro ou não, assim. Fica mais legal. E aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Uma das coisas que eu vou fazer aqui, ó. Ela tem a parte que acende, né? Eu vou fazê-la acesa. Então, para isso, eu vou trabalhar com uma textura que a gente chama aqui... Eu vou clicar no maisinho aqui. É uma textura que a gente chama de Emissive. Que ele emite luz, né? Então, eu vou colocar um Emissive aqui e vou trabalhar com um layer emissivo de luz aqui, né? Então, eu vou trabalhar só com cor aqui, ó. Eu estou escolhendo trabalhar só com a cor e com a emissão de luz. Então, eu vou fazer, tipo, uma luz branca mesmo, né? Ó. Vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho branco. E vou colocar ela só nessa parte aqui, né? E aí, ó. Quando eu ativar alguns efeitos que eu posso ativar para vocês olharem... Ó, ela fica acesa, né? Então, eu posso fazer a minha... Minha coisa com a luz acesa. Vocês estão vendo? Dá para ver? Acho que dá, né? Dá para ver aí, galera. Dá sim. Acho que sim, né? Então, ó. Vou deixar lá. Tem esse glare aqui do... Olha lá. JJ Abrams aqui, ó. Então, eu vou deixar ele acesinho aqui. Então, a lanterna, por enquanto, está bom. Agora, eu tenho a parte da madeira, né? Que a madeira, ela tem um trabalho aqui de desgaste que eu fiz, né? Para não deixar... Como é um mundo meio após-apocalipse, eu queria que essa madeira estivesse bem lascada, assim. Então, vamos lá. Eu tenho algumas opções de madeira. Vamos ver se essa aqui fica boa. Eu não sei. Eu não testei, na verdade. Estou testando com vocês agora. Acho que sim. Galera, gostou da madeira? Qual que é essa? Acho que está... Valeu essa aqui. Agora eu não curti falar aí que a gente muda. Acho que está ok. E só tem uma parte de metal atrás, que eu vou colocar metal, né? Então, eu vou jogar um outro metal por cima. Eu vou jogar, sei lá, esse... Tem um metal aqui que eu gosto bastante. Que é o Apple Metal. Tem uma pergunta aqui, que eu vou fazer agora, porque eu acho que você já respondeu, mas achei legal para você relembrar. Essa madeira arranhada, você que faz os desgastes ou o modelo já é pronto? Não, sou eu que fiz tudo. Isso aqui não era nada, né? Eu cortei um cubo lá no outro software e saiu essa arma. Então, todos esses desgastes fui eu que fiz mesmo. Beleza, Henrique? E aí, juntando essa parte de... modelagem, perguntaram aqui. Você modela com qual software? Eu modelo com dois softwares. Esse tipo de objeto, que é tipo, a gente chama de hard surface, né? Que são objetos inorgânicos. Eu modelo com Maya, com Autodesk Maya, que está no curso. É um dos softwares que a gente faz no curso. E para fazer modelagem orgânica, tipo essas ranhuras que eu fiz aqui, eu uso o ZBrush. Eu uso basicamente esses dois softwares. Legal. E a última pergunta aqui dessa parte. Após a modelagem, é feito o mapeamento V e depois a texturização? Isso, exatamente. Está tudo mapeado, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, essa parte aqui é o que a gente chama de mapeamento V. Que é basicamente, assim, falando a grosso modo, é como... Sabe quando você tem uma caixa e você desmonta uma caixa e ela vira uma folha? E é aquela folha como se fosse uma textura, né? Porque está ali o logo da marca, tipo, as informações. Se você montar, ele vira um objeto 3D, né? De três dimensões. Então, o mapeamento é basicamente isso. Você pega um objeto 3D e vai transformar ele em uma folha para que a gente possa aplicar texturas, que são imagens, e elas apareçam aqui certinhas nos lugares corretos. Então, foi feito o mapeamento também. Está aqui, né? Está tudo certinho aqui. É um processo mandatório e obrigatório, né? As galera estão com boas perguntas aí. Muito legal. Vou deixar mais para o final, mas pode mandar a bala. Aqui, acho que é... Sei lá, por enquanto estou gostando. Vou deixar a madeira assim. Aqui, eu vou trabalhar no magazine, né? Que são essas... Essas pentes de bala, né? A galera chama de pente de bala. Vou tacar esse weapon metal para ver se fica bom, se não ficar, a gente põe outro. Eu gosto desse weapon metal, ele fica... Muito legal. Mas que eu não gostei, não. Então, eu vou tirar. O legal do Subcense é que você pode fazer umas experimentações, assim, e ver se fica legal ou não. Deixa eu ver. Vou colocar esse... Steel Painted aqui. Metal pintado com desgaste. Tá. Por enquanto está ok. Vou só trabalhar aqui nos cartuchos, né? No cartucho, eu vou colocar o Steel Scratched. Que é aquele que vocês já viram, né? O metalzinho aqui, ó. Não vou colocar o Steel Scratched, não. Vou colocar o Steel Stained. Steel Stained. Vou colocar a máscara, né? E vou trabalhar só nessas partes aqui. A gente tem um pra baixo aqui também. E aí, eu vou ser o mais precioso aqui. Por exemplo, um pouco de preciosismo. Vou colocar... um douradinho aqui, ó. Pra colocar só na ponta do cartucho, né? Geralmente, a ponta de cartucho, assim, ela é meio douradinha. Tá um dourado meio acabado aqui, mas não tem problema. É um negócio pós-apocalíptico mesmo. Deixa eu colocar só na ponta aqui, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Vou colocar só na pontinha mesmo aqui. Opa! Vou pegar tão fáceis aqui, ó. Vou colocar só nessas pontas. Ele vai estar pegando um monte de lugar que eu não quero. Não tem problema. Eu quero primeiro que ele pegue onde eu quero. Depois eu tiro de onde eu não quero, tá? Tá tranquilo, ó. Coloquei onde eu quero. Agora eu vou colocar zero aqui, ó. Pra tirar de onde eu não quero. Eu não quero que pegue aqui, né? Quero que pegue só na pontinha ali, ó. Então, ficou tipo... Um projétil mesmo ali, ó. Então, aqui no Magazine tá legal. Opa! Tem aqui também. Deixa eu tirar aqui também. É, pronto. Ah! Tá bacana. Vai que ele save. Pra gente não ter surpresas. Pelo menos se ele fechar, a gente pode abrir de novo e continuar daqui. Isso é muito importante. Pra gente manter nossa sanidade mental. E às vezes, quando o software trava, vai botar um chute, né? Ai, meu Deus. Perguntaram aqui, ó. O Cris perguntou. Pro cabo da chave de fenda ser meio transparente, tem de usar outro material ou é só uma propriedade dessa textura que você usou? Pode ser os dois, na verdade. Pode ser os dois. Posso usar aquele material ali que tá ali e botar uma transparência, como posso usar um outro material se eu quiser também. Tá legal. Depois eu volto ali e coloco uma transparência na segunda camada que eu vou trabalhar aqui. E a outra pergunta. Tem a ferramenta em português? Reparei que ela está sendo usada toda em inglês. Até onde eu sei, ele não tem em português. Mas tudo bem, a mentora vai te ajudar nesse também, tá? Relaxa, que eu vou te falar já já. A maioria dos softwares, galera, de 3D são em inglês, tá? E às vezes é até estranho usar quando tem versão em português, é meio estranho de usar, tá? Porque... Você tá acostumado com... É, você tá acostumado com as frases de um jeito, né? Aí você chega lá e tá com outro jeito, eu não acho tão legal. Ao trabalhar aqui no corpo da AK47, eu não gostei desse metal aqui não, vou colocar outro aqui. Vou colocar esse aqui, esse aqui acho que vai ficar bala. Vamos ver. Esse aqui... Acho que pra cá, por enquanto, tá bom. Agora eu vou trabalhar aqui na frente, né? No cano aqui. Eu vou colocar o mesmo, acho que o mesmo funciona aqui. Não vou colocar o mesmo, não vou colocar diferente. Porque como é pós-apocalíptico, ele pode ter pego de uma outra arma isso aqui. Então vou colocar um pouquinho diferente aqui, ó. Ela deu uma diferença aqui, ó. Pô, se bem que essa ficou legal, hein? Acho que eu vou voltar lá no outro e colocar essa aqui. Vou tirar essa aqui. Pô, esse outro ficou tão mais legal. Acho que eu vou colocar aqui, esse aqui, ó. Pô, esse ficou super show. Não, ficou mais legal. Vou deixar esse aqui, ó. Tá bem mais bacana. Uma pergunta aqui, ó. Eu não tinha visto, do Loyalty. Essa luz que você botou no jogo, será possível ligar e desligar? Ou ela vai sempre ficar ligada? Aqui, como é só o software, né? Então, não tem como eu fazer nenhum tipo de programação, porque é só o software de textilização. No jogo, você tem como fazer o que você quiser com a luz, né? Ligar, desligar, piscar, qualquer coisa, assim. Aqui, como é só o software de textilização, eu tenho essa luz só como referência, assim, né? Então, eu não tenho muito como mexer nela, assim. É, aqui, ó. Deixa eu ver, é nesse aqui que eu tô, é. Nesse aqui, eu tenho uns cartuchos aqui dentro também. Eu posso colocar o dourado lá, se eu quiser, de novo. Vou colocar um dourado menos bagaçado. Vamos ver se eu consigo achar um menos pior aqui. Esse aqui eu quero fazer essa arma meio bagaçada mesmo, né? Então, eu queria... Tá tanto... Nossa, isso tá muito destruidaço. Deixa eu ver esse aqui. Se esse aqui estiver ruim, eu vou usar o mesmo do outro. Eu tenho os materiais, esse aqui até que tá legal. Nossa, vou deixar até o... Eu gostei desse aqui. Eu vou deixar o projétil inteiro dessa cor. Achei tão legal. Achei que ficou tão bom aqui. Deixar o projétil inteiro. Ficou interessante. Ó. Já tá dando uma cara aqui, né? Pra arma, assim. Tá começando a ficar ok. Vou vir na scope aqui, na mira, né? Nessa mira, galera, eu vou trabalhar lá de plástico. Um plástico meio ruidoso, assim. Como se fosse aqueles plásticos que a gente sente que tem uma granulação, assim. Então, eu vou colocar um plastic grainy, que a gente chama. Né? Que é um plástico com granulação. Vai ficar meio bizarro, né? Parecendo de pedra, assim. Mas é só eu diminuir o tamanho aqui, ó. E vai ficando legal. Vou aumentar o tamanho, no caso. Deixa um pouquinho mais. Vou colocar cinco aqui. Tá vendo? Ele fica um pouquinho granulado. Acho que ele fica bem legal pra esse tipo de coisa. Vou colocar o metal pra fazer esses parafusos aqui, ó. Então, vou colocar esse steel standard aqui. Vou colocar ele numa máscara. Vou trabalhar só os parafusos. A gente tem que se atentar a todos esses detalhes, né? Que são importantes. E eu vou colocar um outro plástico aqui, ó. Um plástico meio brilhante. Pra fazer os botões. Pô, mas esse aqui ficou tão mais legal que o outro, né? Poxa. Acho que vou deixar esse aqui, viu? Vou tirar o outro. Vou deixar esse aqui. Ficou tão mais legal esse aqui. Não vou deixar o outro. Vou deixar só esse aqui. E aí, galera. Pra fazer a lente ali. Tem algumas opções. Eu vou usar uma aqui que se chama Glass. Glass é tipo divisor mesmo. Então, vou colocar ele aqui. E aqui. Pra olhar o scope ali. E na frente dele também, ó. Então, ficou legal já. Tá ficando com uma cara boa aqui. E os últimos que a gente tem aqui são essas... Esse monte de coisa aqui, emendando e tal. Então, pra fazer esses emendando aqui, eu queria que fosse tipo um silver tape, né? Então, vou fazer tipo silver tape mesmo. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Pra ficar um pouco mais legal. Ó. Tá tipo silver tape mesmo, tá vendo? É tipo silver tape grudando. Eu fiz até ele meio sobrando, assim, né? Só silver tape mesmo. Aqui também, ó. Silver tape. Só esse coisa aqui que eu vou colocar o metal, né? Porque é um arame, né? Que tá amarrado aqui, ó. Tá boa a gambiarra. Então, eu vou colocar... Deixa eu ver se o weapon vai ficar legal aqui. O weapon metal. Parece nome de estilo de música, né? O weapon metal. Vou colocar aqui. Aí pegou. Ó. Ficou muito legal aqui, hein? Ficou bem bacana. Curti. Então, galera, ó. A primeira camada aqui de textura a gente já colocou, ó. Já ficou bem interessante. Achei que já tá ficando bem legal. Alguém tem mais dúvida aí, Caio? Por enquanto, a galera... Aqui, ó. Você vai cobrir um pouco da pintura manual pelo Substance? Não entendi. Desculpa. Você vai cobrir um pouco da pintura manual pelo Substance? Então, algumas coisas eu vou fazer, vamos ver se dá tempo. Mas, geralmente, assim, são alguns casos que eu uso pintura 100% manual e algumas coisas só. Mas, tem objetos que você faz 100% manual, né? Aí depende do seu objetivo final. Aqui, como eu quero alguma coisa mais parecida com o realismo, então, eu vou tentar trazer o máximo de coisas procedurais possíveis, né? Coisas que fazem cálculo procedural. Mas, eu vou pintar algumas coisas na mão, sim. Daqui a pouquinho. Eu vou trazer umas camadas de sujeira, de desgaste, que a gente pode fazer na mão, com certeza. Você quer fazer lá, Caio? Tá aí, viu, galera? Beleza. Galera, então, antes de ele continuar a parte dele, tá bom? Você quer que eu passe para você aqui? Não, eu consigo, eu consigo. Ah, tá bom? Eu quero contar para vocês como tivemos até aqui. A Mentorama já tem mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo. E a gente chegou ao Brasil para revolucionar o ensino profissional das áreas mais procuradas no mercado. Como UX, design, design de web, game design, modelagem 3D, programação, cientista de dados e outros. Também. Ok? Vamos lá. Como a gente trouxe essa ideia para o mercado? A gente reuniu profissionais incríveis, como o Lucas. Vocês estão vendo ele aqui hoje. E a gente montou um curso baseado naquilo que o mercado espera de uma pessoa, de um profissional, que está aí na área entrando e começando agora. Tá bom? Então, o que você acha? Vamos ver aqui com o Lucas. Algumas coisas, vamos ver se é certo, se é errado, se é erro, se não é erro. Tá bom? Para você se tornar especialista na área de modelagem 3D. Vamos lá, Lucas. Cinco erros comuns. Aprender com professores que são apenas teóricos. Qual a importância de você ter um professor muito prático, Lucas? Para você, você acha que é importante, que ajuda o aprendizado? Eu acho importante porque se eu não colocar em prática. O que você aprende não é de nada, porque para você descolar um tempo na área, você precisa ter o seu trabalho, o seu portfólio. E você não vai fazer isso teoricamente, só na prática mesmo. Legal. Aprender sozinho, aprender de forma desordenada. A gente falou logo no começo, antes de começar, que o Lucas, na época que ele começou a estudar isso, era praticamente assim, não tinha muito conteúdo, né? Não tinha. Aprender sozinho é meio complicado, assim, sabe? Porque eu particularmente não acho tão legal, assim. Eu falo até para mim mesmo, galera. Em 2017, eu fui estudar no Canadá, assim, porque eu queria estudar com alguém, sabe? Eu acho que estudar sozinho, às vezes, é muito complicado, porque às vezes você fica parado em alguns lugares, você não sabe como sair daquele lugar, e você ter alguém que possa te ajudar, faz você cortar caminhos muito grandes, assim. E quando você aprende sozinho, a chance de você aprender de forma desordenada, de forma fora do que é realmente o padrão de trabalho, é muito fácil. de acontecer, sabe? Então, eu sei que dá para aprender sozinho, dá, mas você vai ter muito mais trabalho do que aprender com alguém, com certeza. Com certeza. E aprender de forma desordenada também acaba deixando algumas lacunas no aprendizado, né? Então, por isso que é importante você ter alguém ali te guiando, te mentorando, que é a proposta do nosso curso. Outra coisa, acreditar que você precisa de talento, dados iniciais e capacidade de desenhar. É importante? É, mas eu acredito que é muito treino também. É olho, Lucas? É. Ah, talento não existe, né? Assim, eu queria deixar isso bem claro. Assim, talento não existe. Quando alguém fala para você, ah, está vendo tal cara que desenha para caramba? Ah, aquilo ali é talento, aquilo ali é dom. Não, não é não, cara. Aquele cara estudou um monte para chegar ali. Então, não acreditem nessa ladainha, essa besteira que a galera fala que para desenhar, para fazer qualquer tipo de arte, né? Seja 3D, seja digital, seja tradicional, seja uma escultura. Não existe essa conversa de, ah, ele só faz porque ele tem talento. Cara, isso é uma balela porque eu não tenho talento nenhum. E estamos aí, né, galera? Eu não tenho talento nenhum, assim, não tenho facilidade e com esforço você consegue, sabe? E desenhar, galera, é legal, com certeza ajuda, mas você não precisa saber exatamente para começar a fazer 3D, né? Se você souber, é sempre muito legal porque é mais uma habilidade que você tem e quanto mais você souber, melhor. Mas não é mandatório. E essa parte, esperar que os primeiros resultados cheguem em anos. Eu queria que você mostrasse aquele trabalho. Você consegue mostrar? O seu aluno no terceiro módulo? Gente, se vocês acham que os primeiros resultados em anos, a gente pode provar que não é. O Lucas aí tem um trabalho muito legal. Fala aí, Lucas. A galera está vendo a minha tela aqui? Ainda não, precisa colocar lá o sharing de novo. Tá, deixa eu só abrir aqui, então, o trabalho dele. Shark screen. Olha só, no terceiro módulo de curso. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Beleza. Compartilhar. Vocês estão vendo agora? Sim. Estão vendo, galera? Aumenta aí no chat. Esse aqui é um trabalho de um aluno que me entregou na semana passada. Esse é o trabalho referente ao terceiro módulo do curso. O curso tem 11 módulos, né? Então, esse é o referente ao terceiro módulo. Que aqui ele já está trabalhando muito bem com modelagem, né? Então, ele conseguiu fazer essa modelagem dessa granada, que não é tão simples. Ele já trabalhou com texturas muito legais, como vocês podem ver, com desgaste, com sujeira, com variações. Muito legal. Já trabalhou com render bem interessante, de ter um desfoque, onde tem neblina, onde tem reflexo, onde tem iluminação complexa. E tudo isso ele fez aí no terceiro módulo do curso, né? Esse é o trabalho referente ao terceiro módulo. Então, isso aqui é muito legal. Já, assim, é um trabalho bem considerável para quem está fazendo 3D há pouco tempo, assim, galera. Exato. Então, você pode ver que esse foi um dos casos, mas a gente, com certeza, vai ter muito mais aí. E você pode ser um desses casos legais, que se esforça, que batalha e consegue alcançar resultados legais em pouco tempo. É exatamente isso que a gente quer trazer para você. Modelagem 3D em quatro meses. Realmente, para quem não sabe nada, começar aí e dar um pontapé nessa parte de estudos. Tudo bem? Eu quero apresentar o curso para vocês hoje de modelagem 3D para iniciantes, que é o curso que o nosso Lucas Silva é o mentor. Vocês vão ter a honra de aprender muita coisa com ele, tá bom? Ele produziu aí junto com a gente todos os módulos, toda a parte de ensino, o conteúdo, tá bom? Então, tem um trabalho bem legal. E a forma de aprendizagem é diferenciada. Porque além de você assistir lá a parte de aula dele, você ainda tem o chat, onde você consegue tirar dúvidas. Nossa equipe de suporte está sempre à disposição, ele te dá feedbacks dos trabalhos que você faz, tá bom? Então, é uma parte bem legal. É só ele mesmo que deu feedback, hein? É, ele mesmo. Você viu que até ele tem salvo lá o trabalho do nosso aluno, tá bom? Você tem essa mentoria individual, você tem o serviço de atendimento e suporte técnico, qualquer dúvida que você tiver. Parte técnica, parte de programa. A gente tem que te ajudar como a gente puder, tá bom? E você também tem a comunidade, que é algo muito interessante. Então, você pode conversar não só com alunos que começaram ou estão mais avançados, mas também pessoas da área, onde você consegue mostrar os seus projetos, mostrar os seus trabalhos, realmente fazer esse network. Lucas, é importante criar esse network no meio dos profissionais da área? Não, com certeza. De mesmo que você está estudando? É. A maneira mais fácil de entrar no mercado é fazer networking, assim, né? Então, eu sempre falo pra galera, eu falo no curso, inclusive, né? De criar networking, tanto por alguns sites, eu falo nesses sites, no curso, cria esses sites aqui e tal, adicione essas pessoas, adicione pessoas assim, assado, porque a maneira mais fácil de vocês entrarem no mercado é fazer networking, né? Foi como eu entrei, com a maioria das pessoas que eu conheço entraram também. Legal. Então, é legal esse suporte que a gente está sempre dando para os alunos para realmente entrar no mercado. E a partir deste momento, vocês vão ver aqui em cima um botão especial. 3, 2, 1, foi? Esse botão especial foi o Rick Ser. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma surpresa só no final do webinar. E se você quer garantir uma condição especial desse curso, e mais surpresas que eu ainda vou falar mais na frente, ou então, se você quer apenas conversar com os nossos especialistas, conversar sobre o curso, conversar sobre outros cursos também, que a gente tem áreas aí de webdesign, de UXdesign, de game, de programação Java, Python, cientista de dados, clica aqui em cima, tá? A condição especial do final só vai valer para quem clicar aqui em cima, colocar lá nome, telefone, e-mail, tá? Não esquece de colocar, é super rápido, o Lucas não vai continuar antes de você voltar. Então, você clica, vai lá, coloca nome, telefone, e-mail, e um de nossos especialistas amanhã vai entrar em contato com você e conversar sobre o curso, sobre a nossa promoção, ver se o interesse, tá, ok? Tem para vocês ficarem aí rapidinho. Pode falar, Lucas. Cara, posso dar um spoiler aí, mano? Deixa eu dar um spoiler? Não sei nem se eu podia dar esse spoiler, cara, na real. Eu não sei, mas vai, dá um spoiler. É que eu sei de algumas coisas que eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque às vezes a galera é interessada, assim. Eu sei que muito em breve vai entrar um curso na Metorama também de animação 3D. E quem faz esse curso é um amigo pessoal meu, que ele trabalhou em vários filmes e games, assim. Então, para quem curte também... Muito legal. Para quem curte mais, esse curso já lançou, tá bom? Já lançou? Já lançou. É um camarada meu, um camarada meu de infância, que está fazendo esse curso. Ele é matador, assim, ele é um baita animador. Ele trabalhou em vários filmes, assim, tipo, Detective Pikachu. Ele trabalhou League of Legends. Trabalhou várias coisas assim. Ele trabalhou em Maléu lá. Tipo, é, muita coisa legal. Ele é um amigo meu de infância. A gente é amigo há mais de 20 anos. E, cara, animou o curso também. E para a galera que tem interesse, a gente realmente tem um pacote legal, onde a gente junta modelagem, animação. Nosso especialista vai explicar tudo para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Mas não esqueçam de clicar nesse botão, tá bom? Vamos passar rapidinho aqui pela programação do curso de modelagem 3D. Então, vocês vão trabalhar aí na parte aprender o Maya, aprender a fazer High Poly, Low Poly, texturas, luz, configuração de cenário de luz. Você vai trabalhar com Maya, Marmoset, Substance Painter, Adobe Photoshop. Então, você vai ter um monte de coisa legal dentro do curso em 11 módulos, tá bom? E aí, você vai ter aí uma... um currículo legal, um portfólio muito legal para apresentar no mercado. Tudo bem? Então, corre lá. Aperta o botão para garantir o conteúdo especial que a gente está esperando você clicar, colocar nome, telefone, e-mail, volta para cá que o Lucas vai continuar. Tá bom, Lucas? Vamos dar 10 segundos aí para o pessoal fazer isso. Enquanto isso, vai preparando aí a sua tela, tá bom? Vai lá, galera. Porque, tipo, realmente pensei no curso para que vocês tenham o portfólio legal, sabe? De verdade, assim. Não é por nada, não. Mas ele tem três trabalhos muito legais que você, seguindo o curso, você vai ter três coisas muito legais para mostrar no portfólio de vocês. É super importante. Maneiro. Enquanto o Lucas vai preparando aí, corre lá, galera, então. O botão não vai sumir daí, depois vocês podem clicar novamente no final, tá bom? Sem problemas. Pronto, Lucas. Posso lá? Pode, manda ver. E pode mandar perguntar no chat, viu, galera? Pergunta aí. Pode mandar perguntar, né? Para saber. Vai lá. Então, eu vou compartilhar de novo aqui, galera. Vocês estão vendo aí? Acho que sim, né? A galera está vendo aí? Sim? Sim, sim, sim. Estão vendo sim. Ah, tá, beleza. Show. Então, beleza, galera. Vamos continuar aqui, então, fazendo mais algumas coisas para ficar mais legal. Então, eu vou criar uma camada por cima de tudo agora. A gente fez essas coisas básicas, né? Vou criar algumas camadas de desgaste, de sujeira, de algumas coisas assim para ficar um pouco mais interessante, né? Então, eu vou começar pela faca aqui, ó. Então, beleza. Já tenho essas primeiras camadas aqui. Eu vou trabalhar, por exemplo, uma camada em cima agora de, que a gente chama de variação de brilho. Então, tá vendo? As coisas estão muito, ó, sem essa camada. As coisas estão muito brilhantes, sem muito desgaste. Normalmente, quando as coisas estão desgastadas, elas ficam sujas. E as coisas perdem um pouco de brilho, né? Então, eu vou trabalhar aqui só uma variação de brilho. Vocês vão ver que já fica super legal com a variação de brilho. Então, eu vou tacar o brilho, quase nenhum brilho. E vou fazer uma mesclada aqui, sei lá, aleatória, porque aí fica parecendo mais real, né? Pra fazer essa... Esse esquema de tirar um pouco de brilho. Vou testar alguns aqui, ó. Então, tá vendo que agora, ó, ó como tava antes. Parecendo que saiu da fábrica. Ó como tá agora. Meio desgastado. Então, essa pode ser uma... Vou só botar um pouquinho mais, não deixar tanto assim, ó. Ó, um pouquinho mais. Então, eu já tenho um pouco de desgaste de brilho. Vou trabalhar também um pouquinho com desgaste de sujeira, ó. Então, eu vou colocar aqui, trabalhar uma cor como se fosse um pouco mais escura pra fazer de sujeira, né? De fuligem, alguma coisa assim. E vou... Trabalhar aqui, ó. Vamos ver se essa vai ficar legal. Essa ficou muito suja. Vou testar uma outra aqui. Acho que essa aqui pode ficar legal. Mais ou menos. Essa aqui agora é a parte que a gente vai testando e vai vendo se vai ficando bacana, né? Ó, aqui já tem umas sujeiras legais. Eu vou diminuir um pouquinho, não vou colocar muito, ó. Ó, então percebam, principalmente aqui, ó, nessa área aqui, ó. Vocês vão perceber, ó, com e sem sujeira, né? Como fica mais legal. Eu posso trabalhar mais uma por cima ainda. Agora eu vou trabalhar, por exemplo, vou trabalhar uma cor mais alaranjada com pouco brilho. Bem mais alaranjada mesmo, assim, ó. E aí vou jogar, por exemplo, esse aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Ó, esse aqui pra fazer meio que um um enferrujado por cima, né? Então aqui já dá um pouco mais de storytelling pro objeto, né? Então ele já conta mais história, que ele ficou na chuva, às vezes enferrujou, que ele já tá desgastado pelo tempo. Então coisas assim, né? Perceba que o couro já tá um pouco mais sujo. Então já ficou mais interessante. Vamos lá pras ferramentas. Eu vou fazer aqui a transparência lá, que alguém do chat falou isso, dá pra fazer. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar uma opção de opacidade. que eu coloquei lá. Vou só colocar aqui pra que ele mostre a opacidade pra mim, né? Que é esse daqui. Aí, beleza. Então aqui, agora, por cima de tudo, eu vou jogar uma nova camada, então. E nessa camada eu vou trabalhar só a opacidade, então. E aí eu vou tentar, ó. Vou deixar um pouco mais transparente aqui, se eu quiser. Então eu posso trabalhar levemente com uma transparência e eu coloco essa transparência só no cabo, por exemplo, né? Se eu quiser. Nossa, mas ficou, tipo, muito transparente no meu caso aqui. Tem que ser bem menos. É só um pouco transparente, ó. Então eu posso fazer isso também. Vou trabalhar aqui com aquela variação de brilho que eu falei pra vocês, que eu acho super legal. então eu vou tirar o brilho total aqui. Vou jogar essa aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Principalmente aqui na chave de roda, né? Ó, como fica legal umas páginas desgastadas, né? De brilho. Tá vendo? Como aqui fica mais brilhante, aqui não, ó. Então esse tipo de coisa eu acho super legal de fazer. trabalhar um pouco de sujeira também, aqueles layers mais escuros como se fosse fuligem. Como se fossem algumas coisas desse estilo. Vou trabalhar com pouco brilho porque é sujeira. Deixa eu ver. Vou colocar esse aqui e vamos ver se vai ficar bom. Ó, esse aqui tá interessante. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Compressão de chave de roda real, né? Chave de rodas fica assim. Principalmente pra quem usa bastante e tem que trocar pneu sabe que fica meio estranho assim. Vou colocar aqui a laranja lá pra fazer a um pouco da de ferrujado, né? Ferrujado, sim. Às vezes eu esqueço as palavras, tá, galera? Mas isso aí dá de cheio. A galera tá curtindo bastante, viu? Ah, tá curtindo? Que bom. Que legal. Que bom que vocês estão curtindo, galera. Show. Show. Então já tá aqui mais uma camada, né? De sujeirinha ali. Aqui tem a lanterna agora. Uma pergunta, Lucas. Para você, do Thiago. O Substance trabalha com materiais que possuem IOR ou refração como vidro e água que distorcem a luz? Sim. Mas quem vai fazer distorcer a luz depois é no render final. No nosso caso, no curso, seria numa Hermoset ou em uma engine como Unreal ou Unity. Mas ele faz esse tipo de material pra que lá no momento correto ele faça isso, sim. Legal. Vou trabalhar aqui o brilho de novo, né, galera? Vocês já sacaram que isso aí é uma das coisas importantes pra se fazer. Sim. Cada hora eu uso de uma maneira aqui, né? Sei lá, pra ficar diferente. Olha lá, o Daniel Soares falou assim, tá good demais. Aí sim. Ó, aqui como ele é mais escuro, eu vou deixar mais uma sujeira assim, tá legal? Já tá bacana já. Vou dar aquele save dos camaradas, né? Porque, sabe como é que é, né? Só precisa ficar bravo comigo, aí ele, às vezes, ele fecha a minha cara e eu fico triste. Mas tá bacana. Vamos lá, vamos ver que vai ficar bom. Deixa eu salvar aqui. Enquanto isso, se a galera tiver dúvidas aí, quiser perguntar, até outras coisas também, galera, que vocês tenham curiosidade de saber dessa área. A carreira. É, do que faz um artista 3D também, pode perguntar, fica à vontade. Deixa eu falar um pouco, a gente tava conversando até um pouco no começo, né, sobre as áreas que a galera pensa que é só games, que é só jogos, né? Conta o corpo aí dessas outras áreas de modelagem. As técnicas pra ser um artista 3D, as técnicas de modelagem, de texturização, você aplica pra um monte de coisa, não é só pra game. Você aplica pra cinema, você aplica pra propaganda, você aplica pra design de produto, você aplica pra impressão 3D, você aplica pra um monte de coisa assim. Então, são as mesmas técnicas, só o produto final que é diferente, né? Então, às vezes a galera fica um pouco nessa, mas eu, sei lá, só vou trabalhar em game? Não necessariamente. Eu, com as mesmas técnicas de game, já trabalhei em documentário, já trabalhei em cinematic, já fiz coisa pra impressão 3D, então... aliás, 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 né? É, minha impressoria tá aqui, que eu brinco às vezes com ela, então, isso é normal, galera, é bastante comum, assim. Aqui eu vou colocar de novo aquela variação de brilho, só que no caso, como a minha madrila já tá bem opaca, eu vou trabalhar, na verdade, vou colocar um pouquinho de brilho nela, e aí eu vou espalhar esse brilho de alguma forma aqui, assim, por exemplo, vamos ver se vai ficar bom. Ó, a outra variaçãozinha é de brilho e não brilho agora, eu acho que fica bem legal. Trabalhar uma sujeirinha aqui, que é super legal, trabalhar uma sujeira bem escura, sem brilho, né? E aí que eu vou tentar colocar nas cavidades ali da madeira, né? Ó, pegando as cavidades, eu não preciso de tão forte, né? Pode ser um pouquinho mais, mais comedida essa sujeira, mas olha como dá diferença, né? Muita. Dá bastante diferença, parece besteira, né? Dá bastante diferença, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar de novo com uma, com uma layer dessa, assim, e eu vou colocar a mask aqui, e agora eu vou trabalhar algumas pinturas mesmo aqui, né? Então eu vou pegar um brush aqui, porque normalmente, esse tipo de sujeira em madeira acumula aqui onde tem a ligação com o metal, né? Então eu vou pegar um brush aqui, um pincel, vou pegar um pincel tipo dirt aqui, ó, tem alguns de sujeira, dirt. Ó, tá vendo que ele mudou o meu pincel aqui? Sim. E agora eu vou, ó, tipo, espalhar algumas partes aqui, ó. Principalmente próximo aonde ele tem a ligação com o metal, assim. Geralmente nessas áreas, ó, aqui próximo, daqui de baixo, ó, a gente tem essa parte aqui, ó, fica bem, bem sujo, assim, né? Também aqui atrás, a gente tem mais uma ligação com o metal aqui, né? Sim. Eu vou jogar um pouco. Enquanto isso, Lucas, uma pergunta pra ti. O que tem mais peso no portfólio? Peças avulsas ou projetos mais desenvolvidos com várias etapas, tipo um concepto original, mais modelagem? Eu acho que é o conjunto. Assim, é importantíssimo que você tenha projetos que mostrem do início ao fim, sejam eles sejam eles trabalhos pessoais ou trabalhos profissionais, não importa. O trabalho pessoal, ele tem bastante importância, tá, galera? Você fazer trabalho, eu falo disso no curso também, mas o trabalho pessoal, ele é bastante importante. Você precisa fazer trabalhos pessoais, porque é lá o trabalho pessoal que você vai aprender coisas novas, porque às vezes no trabalho profissional, nem sempre você vai fazer o seu melhor, você vai fazer o que dá pra fazer naquele tempo que você tem, né? mas é no trabalho pessoal que você mostra a sua versatilidade, né? Então, eu recomendo muito que você tenha trabalhos pessoais que mostrem toda a área, sabe? Você sabe fazer modelagem, você sabe fazer texturização, você sabe fazer mapeamento, coisas assim. Eu recomendo muito que tenha isso. Depois que você tiver uns dois ou três trabalhos que mostrem toda a pipeline, aí você pode fazer experimentações, fazer trabalhos mais descompromissados, só de conceito, às vezes só modelagem, às vezes só texturização, mas pra quem tá começando, é legal ter pelo menos uns dois ou três trabalhos finalizados a pipeline inteira. Por isso que o curso foi pensado, por isso que eu pensei ele dessa forma, pra que vocês saiam com dois ou três trabalhos finalizados com toda a pipeline completa, pra que quando alguém olhe o portfólio de vocês, por mais que vocês estão iniciando, vocês vão ter dois trabalhos que vocês mostram que vocês sabem toda a pipeline de modelagem pra ser um artista 3D, né? Então isso é deveras importante, assim. Ah, isso é legal que a gente até conversou um pouco sobre isso. Deu pra... A gente fez algum curso na faculdade específico pra essa área. Então... Aqui onde eu moro, infelizmente, ainda não tem. É, então, eu não fiz porque, assim, eu entrei na faculdade, cara, em 2003, né? Eu sou o senhor já, né? Então, eu entrei na faculdade... Eu sou matemático, né? É... Eu cursei matemática aplicada no interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu moro aqui em Floripa há mais pouco tempo. Eu moro aqui desde 2019. Ó, vou só... Tá tomando aqui, ó. Eu vou fazer também aqui onde tá passando o... Fio. O fio... É, o arame aqui, porque ele junta sujeira, né? Então, eu não fiz faculdade porque na época nem tinha. Quando eu entrei na faculdade de 2003, não tinha nada nesse sentido, assim. Então, não... Eu não fiz. Eu estudei por conta, na época, do jeito que dava. Mas depois eu fui procurando mais coisas, né? Estudei nos Estados Unidos, estudei no Canadá. É, mas pra especialização, assim. Estudei no Brasil também. Várias... Mas na época que eu comecei a estudar, não tinha cursos assim, né, galera? Tipo, nem existia curso online direito ainda. Se tivesse duas ou três escolas na época, era muita coisa, assim. Então, não tinha muito, não. Eu fui estudar só depois, assim. Legal. Ó, a chamadeira aqui já ficou interessante. Olha a diferença, já. Ficou muito interessante. É, ó. Dá pra ver sem aqui, né? Ela tá bem simples. E agora a gente coloca toda essa carga de sujeira nela. Fica bem legal. Deixa eu dar o save aqui enquanto isso. Se alguém for tendo mais perguntas, pode perguntar aí, cara. Aí a próxima pergunta. Também queria saber disso. Qual o peso de uma faculdade nessa profissão que onde... Que onde? O que mais importa é o portfólio, né? Aí, já falando um pouco, qual foi o seu processo de entrar na área? Você falou, comentou que tinha estudado um pouco sozinho, tentou... É, eu estudei um pouco sozinho. Depois eu acabei fazendo um curso em São Paulo. Fiz um curso e aí depois fui me destacando nesse curso, assim, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar lá como professor, né? Eu fui professor há bastante tempo e aí fui fazendo freelance, né? Foi surgindo freelance aqui, freelance ali, conforme você vai postando o seu portfólio e ele vai ficando legal, os freelancers começam a surgir, né? A galera começa a surgir pra conversar e tal. E aí você vai fazendo freelance aqui, acumulando freelance ali, e aí cada freelance que você faz bem-sucedido, ele abre portas pras outras, né? Sim. Então assim vai indo. Então eu meio que entrei assim, né? Fui fazendo, fui fazendo as coisas. Mas sobre a pergunta da faculdade, longe de mim, de verdade, assim, desdenhar de faculdade, porque eu acho que é importante, assim, a faculdade dá bastante embasamento de várias coisas, mas efetivamente, pra você conseguir uma vaga, ela vale zero, assim. O que vale mesmo é o seu portfólio. Porque existem várias, a maioria das vagas de artista, assim, às vezes ele nem pede currículo, ele pede só o portfólio, assim, se você sabe ler e escrever e tem trabalho bom no currículo, assim, é o que vale. Eu já vi gente que, inclusive, que escreve bem mal, mas tem trabalhos maravilhosos, assim, e trabalha na área. Se comunica bem mal, assim. Mas manja dessa parte. Mas é, mas aí detona, né, o trabalho do cara fala por si, né. Então, isso é, o mais importante é o seu trabalho mesmo, não tem saída. Sim, sim. Realmente é o portfólio, não é muito certificado, assim. Não, não, não. Tenho certeza que é o portfólio. Você vai mandar o seu portfólio e é ele que fala, assim. Ele que é bastante importante. E aí, galera, comenta aí o que vocês estão achando até agora. Se, tipo, não tem nem como falar se é bom ou não é, porque o cara arrebenta, né. Isso em quem? Em menos de uma hora, em uma hora ou menos, ele já fez tudo isso legal. Comenta aí se vocês estão gostando, se superou a expectativa de vocês. Não, se vocês querem mais. Não, o pessoal já está amando, com certeza, pelos comentários de até agora, está tudo muito legal. Show. Mas comenta aí para a gente. Aqui eu estou colocando uns desgastezinhos, né, do Magazine, que ele já tinha uns desgastes, mas ele não estava o suficiente, então eu coloquei mais um pouco de desgaste, principalmente nas quinas, né. Essas quinas vão perdendo, quina de metal pintado, geralmente vai perdendo tinta, né, e tende a ficar bastante arranhado, assim, bastante estragado. Eu vou colocar mais material aqui. Eu vou colocar... Vou fazer aqui a nossa... texturinha de... texturinha de... ferrugem. Sim. Ferrugemzinha aqui. Vou colocar essa um pouco mais alaranjada aqui. Vou colocar um pouco de metal aqui também. Vamos ver como é que vai ficar essa ferrugem aqui agora. Vou fazer um negócio legal aqui, ó. Vou colocar uma máscara. Vamos ver se isso aqui não vai travar no... Vou até se fechar antes. Vou até salvar antes. Esse negócio é pesado, né, eu vou... ousadia e alegria aqui. Então vamos fazer um negócio. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Deixa eu salvar aqui, porque tem um esquema no Subcance que é muito legal, às vezes, também, de usar, que ele simula como se fosse uma partícula, assim. Então, tipo, como se tivesse chovido, por exemplo, dá pra fazer, tipo, chuva, e aí vai ficar, tipo, enferrujado onde choveu, assim. Caramba! Às vezes isso é meio pesado de calcular, mas às vezes é legal. Então vamos ver, vamos ver se a gente vai ser agraciado hoje com isso. A gente vai acabar de salvar aqui. Às vezes ele dá uma sofrida, porque o computador também não é aquele mega power, ele já foi mega power, hoje ele é um velho senhor, assim, igual eu. Então, às vezes ele dá uma sofrida, mas vamos lá. Então aqui eu tenho particles, né, então eu posso pegar, tipo, rain aqui, né. Aí eu vou lá e clico aqui, ó, ele vai fazer, tipo, uma chuvinha, assim, ó. Fica vendo? Ó. Vai calcular aqui, ó. Ele faz uma chuvinha, e tá vendo que tu vai escorrendo, ó, pelo objeto? Sim. E ele vai fazendo, ó, eu vou parar a chuva aqui, e ele vai fazendo essa, esses escorridos aqui, né. Que legal. Às vezes é legal, fica interessante, assim, ó. Acho que até que ficou legal aqui. Aqui já tá da horinha. Vamos ver o que mais tem aqui. A gente tem esse metal, que é, qual parte? Deixa eu ver qual que é aqui. essa aqui. Tá. Então aqui, eu vou colocar um outro tipo de metal aqui. Vou ver se isso vai ficar bom. Pra fazer um desgastezinho aqui também, né. Pô, isso ficou legal, hein? Aham. Pirado. Caraca, eu vou deixar esse por baixo, vou botar esse outro que tava por cima, eu vou fazer esse ser o desgaste. Às vezes dá uma louca assim mesmo. Vou botar aqui um desgaste, vamos ver se vai ficar bom. Ó, ficou legal. Ó. Ficou bem bacana esse desgaste aqui. É, eu curti também. Por exemplo, aqui, ó, eu posso inventar um, sei lá, imagina que isso aqui é uma... O jogo pós-apocalíptico, né, sei lá. Imaginando aqui, dando storytelling, né. Então, eu posso, sei lá, fazer isso aqui de uma facção, por exemplo, sei lá. Vou colocar aqui um... Vou pegar um brush. Pegar esse brush comum. Eu vou pegar um alpha. Alpha são imagens em preto e branco, que onde tá preto ele desaparece, onde tá branco ele aparece. Então, eu posso fazer essa galera aqui ser de uma, sei lá, que tem essa arma aqui ser de uma facção aqui, ó. Tipo o Saruman, sabe, do Senhor dos Anéis aqui, ó. Legal. Vamos colocar aqui, ó. Como se ele pintou com tinta, né. Então, sei lá, vou fazer aqui, ó. Ó. Dá pra, assim, com tempo e com teste, a gente consegue colocar muito mais detalhe que enriquece o objeto, né. Ah. Aí, o que acontece? Nisso aqui, eu posso vir agora... Deixa eu só tirar essa... Se não, tudo que eu vou fazer agora vai ficar com mão aqui, né. Deixa eu só pegar um brush normal de novo, só pra não ter problema. Aí, eu posso, ainda, por cima disso aqui, trabalhar um desgaste de pintura também, né. ó, deixa eu ver, acho que desgastou um pouco, vamos ver, esse aqui vai desgastar muito, eu acho. Vamos ver. Esse aqui desgastou um pouco demais. acho que esse aqui, ó. E fica mais desgastado, então, tipo, como se fosse alguém pintar um clã ali, botar a mão deles ali, né, tipo um Saruman, assim, que tem a mão ali, né. Então, dá pra fazer algumas coisas nesse sentido, né. Dá pra gente colocar várias coisas, assim, né. Então, por exemplo, aqui, ó, que tá vazio, posso colocar um novo layer, trabalhar roughness alto, sei lá, cor vermelho aqui. Posso pegar uma alfa aqui, eu tenho vários, né. Esse aqui você pode pegar de rodo na internet. Sei lá, vou colocar aqui um danger. Que legal. Eu vou só dar uma rotacionadinha aqui, ó. Vou pôr ao contrário. Posso muito. Bem pouquinho mesmo. Pra ficar meio, tipo, desigual, assim. Aí, sei lá, pinta um danger ali, e por cima disso, eu jogo uma máscara de pintura danificada aqui. Vou colocar bem danificado nessa aqui. Nossa, foi muito. Essa aqui, essa aqui vai ficar bom. Não, muito também. Deixa eu ver essa aqui. Caraca, como detona, né, Zé? Nossa. O software tá pesado. Não, é que detona mesmo, né. A máscara, ela detona muito, assim. Deixa eu ver uma que detona menos aqui. Acho que essa aqui vai detonar menos. É, essa aqui tá de boa. Então, tipo, tem um escrito ali que, tipo, detonou, assim. Sim. Uma coisa que fica legal. A gente tem esse metal aqui da frente, né. Esse metal aqui, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer, de cano, de arma, né. Eu gosto de colocar paint aqui, layer, por cima. E vou trabalhar com aquele brush de dirt, né, que eu tinha trabalhado antes. Só que eu vou colocar preto aqui, né. Sem brilho nenhum. E eu normalmente pinto a ponta aqui, né, porque a ponta, como ele tem bastante fogo saindo, né, por causa dos projéteis. Então, ela fica meio queimada, assim, né. Fica meio cheia de fuligem, assim. Então, eu gosto de fazer isso um pouco, assim. Vou colocar algumas sujeiras na mão, assim. Também é legal de fazer. Aí, você pode variar várias técnicas, né. Acho que tá legal. Pra dar uma diferença. Como eu falei, às vezes o cara pegou essa peça de uma arma e essa de outra, né. pra criar storytelling de novo. Foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que é super legal. Aqui também, eu também tenho uma peça diferente agora. Que eu acho que fica super bacana também. Essa aqui, eu vou tentar dar uma detonada maior nela, com o Apple Metal, talvez. O Apple Metal, ele detona bastante. Ele tem uns esburacados, né. Acho que pode ficar interessante. Eu vou mesclar ele. Sei lá, vamos ver se fica bom. Acho que assim ficou legal. Um mesclado interessante. A mira aqui, eu posso... Se bem que ela já tá detonadinha aqui, né. Mas eu vou colocar só uma variação de brilho pra ter partes sem brilho, assim. Partes bem foscas, né. Então, aí eu vou colocar aqui, sei lá. Deixa eu ver se aqui fica bom. Ó, isso ficou legal. Show de bola. Depois você pode variar algumas coisas se você quiser, né. Mas eu gosto, assim. Acho que fica muito legal já. E a parte de tapes, né. Que são as que os... O silver tape que ele tem aqui. A gente pode colocar uma sujeira por cima, né. Que é importante. Vou colocar em cima aqui. Na verdade, a sujeira é só em cima dos coisas. O metal já tá detonado o suficiente aqui, o arame. Então, eu vou colocar só... Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci aqui. Isso aqui é arame também. Eu esqueci de pintar com um arame. Agora que eu olhei. Ele que tá com o silver tape. Deixa eu ver. Ele tá com o silver tape. Deixa eu botar com o zero aqui, né. Ah, isso aqui é metal também. Aí, beleza. Então, eu vou colocar aqui em cima do silver tape. Eu vou colocar... Esse layer escuro, né. Com pouco brilho. Pode ser um pouquinho mais claro. Não precisa ser todo escuro. E eu vou fazer qualquer sujeira aqui que eu queira. Deixa eu ver essa aqui. Isso acabou. Ah. Eu não sei. Não sei. Vamos ver. Talvez essa aqui vai ficar melhor. Essa aqui ficou legal. Ficou escuro nas bordas, né. Acho que fica mais da hora. Sim. Aí você pode até... Aí tem o storytelling, né. Como eu falei, assim, que a gente pode ir por cima disso aqui. Pegar aqui uma cor. Pegar o branco de novo. Pegar um outro alfa aqui. Pegar um outro alfa de mão aqui, né. Sei lá. Tacar um por cima de tudo aqui. Muito triste que não vai pegar embaixo. Vou colocar aqui. Opa. O tatalho tá muito... Vou botar um pouco mais branco aqui. Vamos ver se vai pegar. Beleza. Acho que se ele vai misturar com o cinza aqui, ele não vai ficar tão bom. Deixa eu colocar, sei lá, o vermelho aqui pra ver se ele destaca um pouco. Acho que o vermelho destaca mais. Sim. Ficou meio parece no sangue, né. A gente pode, tipo, fazer uma coisa nesse sentido, assim. Tá vendo? Já fica bem complexo, assim, né. Com pouco trabalho, né. Fica bem complexo. Isso que a gente usou uma hora... Agora é 8,50. Uma hora e 20 a gente usou. Menos ainda e fez muito legal. É, pouca coisa. Não é muito tempo pra trabalhar em textura, né. Mas já é um trabalhinho, assim, que dá pra ficar interessante de olhar, já, sabe. Sim. Daria pra ficar melhor? Com certeza dá pra ficar muito melhor, né. Mas eu acho que já é um caminho, assim. Já funciona bem. Só pra gente finalizar. Então, Caio, eu vou só mostrar aqui como é que a gente pode fazer um renderzinho. Fechou. Salvar uma imagem aqui. E aí depois a galera... Não esquece que ainda a gente vai falar de uma surpresa. Então, fiquem aí até o final. Pra vocês discutirem qual é a surpresa. Relaxa, tá tranquilo. Ó. Então, clicando aqui nessa... Nessa camerazinha, né. Ele abre um render aqui que a gente pode fazer. Um render tempo real. É um render legal, não é 100% ainda. O do Marmoset fica bem melhor, que a gente pode trabalhar com bastante coisa legal. Mas aí dá pra gente brincar aqui, ó. Dá pra colocar em cenário e coisa assim. Eu não gosto muito de botar em cenário. Não sou muito fã. Mas... Mas... Dá pra ter a aplicabilidade dela dentro de um jogo. Assim, né? É, é. Bem teste. Eu gosto de colocar mais assim, ó. Eu gosto de colocar no fundo... Um fundo... Sem chamar muita atenção, sabe? Sim, pra chamar atenção aos detalhes da peça. É, passando a chamar atenção a uma peça, né? Então, eu gosto de colocar assim. Acho que fica legal. É... Vou colocar um pouquinho de vinhete. Vinhete é tipo um escurecimento na borda da imagem, tá vendo? Vocês estão percebendo? Sim. Dá pra ver, galera. Interessante. Dá pra ver, né? Dá, dá sim. Mais um escurecimento. Acho que aqui, né? Vou colocar de fita legal assim. Aí tá bacana. Aí o que eu posso escolher é quanto tempo eu vou deixar ele renderizando. Aqui ele tá renderizando 10 segundos, né? Eu posso colocar, sei lá, 30 segundos. Ele vai melhorando esse render, né? Ele volta a renderizar, vai fazendo mais interações e vai deixando melhor esse render aqui, ó. Vou deixar esses 30 segundos. Que já dá pra gente ter um preview interessante aqui. Não é 100%, mas já é um preview interessante pra gente mostrar como produto, né? Dá pra melhorar muito, galera. A galera que tá aí no chat olhando assim, eu sei que pode estar meio tolo ainda. Mas dá pra melhorar muito, assim. Que são as coisas que eu mostro lá no curso como a gente pode melhorar, né? Vou salvar aqui, ó. Dá um save render. Posso salvar o desktop aqui. Aí arma, underline 01. Aí dá pra gente ver aqui no desktop, ó. Arma, underline 01. Tá lá. Ah, ele salva como transparência, se quiser. Eu vou salvar como jpeg, que ele fica sem transparência. Eu quero ver com o fundo. Então... Opa. Não salvou ainda. Ué. Salve aí. Alice Novaes. Aline Novaes, nossa parceira aí da Mentora, falou que tá incrível. Galera, concorda com ela? Com o trabalho? Realmente, o Lucas manda muito, muito bem. Assim, vocês gostaram, galera, de ver ele fazendo aí... Isso aqui é só um confronto. Legal. Nossa, e é um trabalho super legal, até pra postar, assim, pra usar no portfólio. É, já é uma coisa legal, assim, claro que pra usar no portfólio a gente daria pra fazer coisa muito mais legal, sabe, galera? Dá pra fazer muito mais coisa. Mas isso aqui é uma das presepadas que eu posto no meu Instagram de vez em quando, assim. Que é uma coisa que tá quase finalizada, dá falta um pouco de trabalho, mas eu posso lá pra galera se divertir, assim, pra gente comentar, falar que tá ruim e tal. Então, já tá, assim, mas tá no caminho de ficar legal, sabe? Aqui com mais umas duas, três horas, sei lá, mais um, dois dias, vai, de trabalho bom aqui, dá pra ficar muito legal. Que é o que eu vou fazer, possivelmente. Vou trabalhar, provavelmente, até o fim de semana nessa arminha aqui. E aí vou postar nas redes, vou postar as coisas que a gente vai me seguindo lá, vai ver ela finalizada. Que provavelmente é o que eu vou fazer aqui, porque eu tô gostando do resultado dela. Legal. Legal? Então, vou contar pra vocês agora. Posso, Lucas, contar o segredo pra eles? Vou te arquear. Que a galera se vai ver até o final? Vamos lá. Então, a gente oferece pra todo mundo que clicou neste botão, nesse botão vermelho que tá aqui em cima. Vocês vão ter uma promoção muito legal. O valor do curso anteriormente era esse daí que tá aparecendo na tela de vocês. R$ 1.899,00. Pra todos os participantes do webinar que clicaram no botão, colocaram nome, telefone, e-mail, a gente vai entrar em contato. Vocês já ganharam 40% de desconto no nosso curso. Tá bom? Então, vocês têm aí uma economia legal e o curso vai ficar por R$ 1.139,00, que a gente parcela em até 12 vezes sem juros, de R$ 95,00. Então, é uma oportunidade muito legal, um valor bem acessível, tá bom? Pra quem é começar nessa área com pontapé e aí começar a entrar no mercado com força. Acabou por aí? Não, porque a mentora não entende que é ajudar seus alunos o máximo que a gente pode. Além do desconto de 40%, todos os alunos que fecharam o curso com a gente vão ganhar um mês de inglês gratuitos na plataforma da English Live. Então, tem alguém aí que perguntou no chat, ah, mas eu não sei inglês direito. Então, eu vou te ajudar. Tudo bem? Vocês têm inglês técnico, vocês têm busca de palavras em inglês, vocês têm níveis, 16 níveis de inglês. Era eu aqui, o Rafael Pérez. Pérez aí, meu xará, Caio Pérez. Vocês têm aí 30 dias de acesso gratuitos pra fazer como vocês quiserem na plataforma, que é muito legal, tá bom? Acabou por aí? Não! A gente quer realmente te ajudar a crescer no mercado. Então, quem fechar, além dos 40% de desconto, além de um mês grátis na English Live, vai ganhar também os 10 primeiros, o curso de Photoshop do Zero Pro, que é um outro curso que nós temos também aí de dois meses. Exato! Que vai te ensinar a mexer nessa ferramenta, que é muito legal. E a gente viu que ajuda também aí no processo de modelagem 3D, tá bom? Pra isso, o que você precisa fazer? Clicar no botão aqui em cima, deixar o seu nome, telefone e e-mail, corre lá rapidinho, tá? E amanhã nossos especialistas vão entrar em contato com vocês, fechando o curso, vocês garantem 40% de desconto, 30 dias de acesso grátis à English Live, mais o curso de Photoshop para os 10 primeiros. Então, não perde tempo. Tudo bem? Vamos pra parte de perguntas e respostas. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu ainda não vi aqui. A galera pode mandar aí na interrogação, tá bom? Vamos lá. Pra você, Lucas, em projetos como, sei lá, Last for Us 2, eles também fazem os detalhes dessa forma ou é algo mais personalizado? O Last of Us, por exemplo, eu visitei a Night Dog, que é a produtora da Last of Us, eu visitei eles quando eles estavam fazendo o Last of Us 2. E eles fazem dessa forma, assim, exatamente dessa forma. É isso. O que eu mostrei pra vocês aqui é padrão de mercado, galera. A galera usa isso em vários outros jogos, sabe? É realmente uma prática de mercado, assim. E o Last of Us foi um jogo que eu visitei quando eles estavam fazendo lá, né? Legal. Então, é isso aí mesmo. Outra pergunta que a gente ainda não viu, galera, pode mandar mais perguntas aí, beleza? Foi o Isaías que perguntou. Tem afinidade com o 3DS Max, porque é o primeiro software 3D que aprendi. Mas já ouvi algumas críticas dizendo que ele é desatualizado ou obsoleto. Isso é verdade? Procede? Existe algum software favorito do mercado? Olha, o 3DS Max é um software muito bom. Ele também é da Autodesk, né? Que é produtora do... Ele é um software muito bom. No Brasil, a galera usa ele amplamente. Hoje em dia, ele é muito utilizado pra parte de arquitetura. Olha, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, deu um corte. Agora foi. Estou subindo? Ah, tá. A internet, né? O Brasil, o internet é uma loucura, né? Estou vendo de boa, né? Agora sim, pode falar. Ah, tá. Então, o 3DS Max, ele é usado muito pra arquitetura, assim, né? A galera usa bastante. Normalmente, pra game, no Brasil e fora do Brasil, a galera usa muito o Maya. Fora do Brasil, usa amplamente o Maya, assim. Mas o 3DS Max é um software fantástico também. Eu sei usar ele também. Eu prefiro o Maya porque eu comecei com ele e eu trabalho com ele há anos, assim. Mas o 3DS Max é fantástico. Ele tem várias ferramentas demais também. Legal. Próxima pergunta aqui, do Lloyd também. Você comentou no começo que a resolução do cinema é muito maior do que a do videogame. Isso significa que ser modelador e animar em cinema é mais difícil que em jogos? Pode ser uma escalada natural na profissão, então? Trabalhar em jogos depois, em filmes? O que você acha, Lucas? É, na verdade, é o contrário, né? Porque o que acontece? Como o filme, ele não tem um limite, né? Muito, assim, muito limite de tamanho de textura nem nada, você é mais livre pra fazer as coisas. Como a gente tem vários limites pra trabalhar com o game e aquilo precisa funcionar no videogame, ele é muito mais complexo, às vezes, de fazer. Porque você tem que fazer muito com pouco, porque os filmes hoje parecem com videogame. O videogame parece filme. Então, você tem que fazer muito com pouco. Então, às vezes, tem muita gente que trabalha em cinema e vai pra trabalhar em game e tem dificuldade de se adaptar por causa disso, né? A gente tem que trabalhar com várias limitações. Eu falo disso no curso. E conseguir extrair o máximo, tipo tirar leite de pedra, né? Extrair o máximo que a gente pode com pouco. Então, na verdade, é até o contrário. Tem muita gente que vai do cinema pro game, né? Legal. Outra pergunta aqui, legal, do Gustavo. Eu não sei se eu tô pronunciando certos. O Quixel Mixer entraria junto na lista? Aquela lista de problemas lá? É, eu tô assim, o Quixel, ele é um software que entraria lá. Eu até esqueci de colocá-lo, foi um lápis o meu, mas sim, ele entraria. Ele é um outro software de texturização bem legal também que tem aí no mercado. Ele trabalha junto com o Photoshop, é muito legal. Que legal. Próxima pergunta, da Ana Luíza. Qual software para modelar você recomenda para quem quer aprender do zero? Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Porque o meu curso é pra modelagem pra quem vai aprender do zero, e eu utilizo o Maya lá, né? Eu acho ele um software super legal, muito acessível, assim. Depois que você olha ele um dia, você já tá trabalhando muito bem com ele. Então, eu sou suspeito pra falar, assim. Eu gosto muito do Maya pra modelagem. Que legal. Tudo bem, galera? Então, por hoje, é só. Tudo bem? A gente agradece muito a atenção de todos vocês. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, mentoramba.com. Tá bom? Não esquece também de seguir o nosso convidado, o nosso mentor incrível, Lucas. Tá? Segue a gente. Lá a gente posta todas as novidades, os outros webinars, oportunidades. Tá bom? Segue a gente. Também comenta no webinar, comenta nos posts, fala o que vocês gostariam de ver. E a gente também vai estar mandando aqui um link muito legal de pesquisa. A gente gostaria muito que vocês ajudassem a gente. Tá bom? Você pode mandar aqui no link que o Fernando acabou de postar, colocar se vocês gostaram do Lucas. Fala que sim, que ele tá olhando. Se vocês gostaram de mim, fala que sim, que eu tô apresentando. A gente não vai rolar desconto pra ninguém. Tô brincando. Comenta o que vocês gostariam de ver, outros temas, ou às vezes se vocês querem uma parte 2 do Lucas. Tá bom? Então deixa lá. Se você modelar, gente. Fala lá. É. Se você modelar também. Isso, a gente pode ver ele modelar, quem sabe. Então comenta lá pra gente. Tá bom? É isso. Boa noite pra todos vocês. Grande abraço. Agora a última palavra do Lucas. Uma dica aí pro pessoal. Lucas, fala aí. Se despede. Valeu, galera. Obrigado aí, Bentorão, por ter me chamado aí pra fazer o esse webinar. Foi legal pra caramba. Galera, me sigam lá, quem puder. Seguem nas redes lá, no arroba lucas.msilva no Instagram. Lá tem meu artstation também. E é isso aí, galera. Quem quiser entrar na área, eu acho que é uma área fantástica. Tá crescendo demais o Brasil. Tem muito espaço pra gente trabalhar e todas as empresas sempre estão precisando. Então quem tem vontade aí, vem estudar que vocês não vão se arrepender. O curso eu fiz com muito carinho pra todo mundo. Fiz pensado muito pra que vocês possam realmente dar o pé pra entrar no mercado. Então quem tem vontade, vem que vem, que vai ser legal. Que legal. Boa noite. Grande abraço pra todos vocês. Lembrando que esse vídeo vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube, mentorema.com. E vocês também irão receber no e-mail pra vocês acessarem depois, olhar, e é isso. Tá bom? Grande abraço. Obrigado pela participação de todos. E tchau, tchau. Tchau.